Mestre em Direito revela armadilhas contra Bolsonaro e alerta que ele deve se preparar Confira essa história O mestre em Direito, Renato Gomes, alertou nesta terça-feira para as armadilhas em que Bolsonaro deve cair nos debates com outros presidenciáveis em 2022 Primeiro, Bolsonaro deve ir ou não aos debates Renato Gomes defende que Bolsonaro não deveria participar dos debates Porém, o fato é que Bolsonaro afirmou que irá participar dos debates Bolsonaro, indo aos debates, terá a oportunidade de se defender E não apenas isso, mas também de atacar Quando de debate com pombos, eles não jogam dentro do tabuleiro Fazem muito barulho, derrubam as peças e deixam tudo sujo no final Saindo do jogo com o peito estufado e cantando vitória Se Bolsonaro entrar neste jogo de peito aberto O debate será desvantajoso para ele Pois bem, e como Bolsonaro deve se comportar? Simples Primeiro, ele deve atacar os pontos fracos de cada oponente Partindo para cima e levando ele para as cordas Bolsonaro tem raciocínio rápido e fala rápido Mas deve ter na ponta da língua Narrativas que desmontem seus adversários E os obriguem a gastar tempo de resposta Se defendendo dos ataques Em segundo lugar, Bolsonaro não deve responder nenhum ataque E usar seu tempo para contra-atacar Ele deve imaginar as possíveis perguntas E encaixar respostas para encurralar os adversários O terceiro e último ponto é que Bolsonaro Deve ter os feitos de seu governo na cabeça Para encaixar o que ele fez no seu governo Nas suas respostas Antes de encaixar um novo contra-golpe Narrativa Se combate com narrativas E Bolsonaro deve ter algumas prontas Como por exemplo Na minha frente estão o juiz Que prendeu o ladrão E traiu a nação E o ladrão do maior esquema de corrupção Da história do mundo Contra Moro Deve usar e abusar De sua pecha de traidor E contra Lula Deve usar e abusar Das suas condenações Na Lava Jato Chamando-o ao vivo Em cadeia De rádio e televisão De ladrão Se Bolsonaro Ditar o ritmo do jogo Será imbatível